Caio Blatt quebra o silêncio e aborda o flagra de sua esposa Luísa Reis aos beijos com Chico Chico, filho da saudosa cantora Cássia Heller. O casal, que é casado, optou por uma relação aberta, tornando-se alvo de discussões após o acontecimento. Apesar de viverem juntos há anos de maneira discreta, a recente exposição na mídia revelou um aspecto íntimo de suas vidas. Enquanto alguns interpretaram o flagra como traição, Blatt esclareceu que a relação deles é não monogâmica há sete anos. Em uma entrevista franca ao Globo, Caio compartilhou sua perspectiva sobre o incidente. Estamos juntos há bastante tempo e pretendemos continuar assim. Acredito que a monogamia envolve aspectos de posse e ciúmes. Nós nos amamos profundamente e respeitamos a liberdade um do outro. Isso só fortalece nosso vínculo. Mais um global que resolveu ter relacionamento aberto. E, como se não bastasse, a esposa honrada traiu ele com um cara que chama Chico Chico. Será que não podia ser só Chico? Porque daí dá a impressão que o cara foi traído duas vezes Chico Chico. Foram dois, então? Foi o Chico, depois foi o Francisco. Mas, nada disso, senhores. Esse cara aí, além de ser um cara apreciador de usar saias, e não é qualquer tipo de saia não. A saia dele é social. Não é saia de rendinha ou florida igual saia de mulher. Não, não. É saia de homem. E será que esse rapaz é escoceso? Mais ou menos. Só é mais um brasileiro médio que trabalhou durante um tempo na Globo. E a gente só tem notícia quando aparece alguma coisa polêmica, principalmente na parte dos relacionamentos. E o que eu achei mais interessante é que, recentemente, esse rapaz deu uma entrevista para o jornal O Globo. E lá, ele deu mais detalhes de como é a sua relação não monogâmica. Mas, primeiro, ele falou mal da monogamia. Porque não basta abrir o casamento, né, senhores? Tem que falar mal de quem é monogâmico. Para esse rapaz, relacionamento monogâmico é praticado por pessoas ciumentas e possessivas. E, na opinião dele, isso não está com nada. É muito melhor ter um relacionamento aberto, porque, dessa forma, ele pode fortalecer o vínculo com a sua esposa. E ele falou também que essa é uma excelente forma de respeitar a liberdade individual da mulher amada. E eu, com todo respeito aqui, acho que o cara tem o direito de ser feliz da maneira que ele quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas, como ele criticou a monogamia, eu vou respeitosamente criticar esse relacionamento aberto, apesar que nem seria uma crítica. Eu só queria entender como, exatamente, a esposa do rapaz saindo com outro cara vai fortalecer a relação deles. Como isso acontece? Em que momento, exatamente? Será que é na hora que a esposa está saindo com outro cara? Ou é quando ela volta para casa? Porque daí, pelo fato dela ter conhecido outro rapaz, isso faz com que, talvez, o casamento não caia na monotonia? Será que é isso? Mas será que isso é bom? Eu mesmo prefiro mil vezes a monotonia. E eu juro que eu queria entender como abrir o casamento pode melhorar as coisas. Talvez, por a esposa estar conhecendo outros caras, e talvez nenhum seja tão bom quanto o marido. Isso vai fazer com que ela ame o marido cada vez mais. Até porque, que mulher resiste a um homem vestido com uma bela saia? E, de vez em quando, ele usa vestido também. Porque isso faz parte das liberdades individuais dele, e a esposa dele respeita isso. E é por isso que o casamento dele é tão duradouro assim. Eu tenho certeza que os dois se respeitam muito, mas a pergunta que fica é a seguinte. Será que o Chico, o Chico respeita? Porque qual é a maneira certa de se relacionar com uma mulher casada? Será que é só beijo? Ou será que ela pode ser a ficante dele? E, de vez em quando, a pessoa pode até bater a virilha, porque ficante é isso, né? Qual será que é o combinado deles? Porque tem coisa que eu acho que já é falta de respeito. Por exemplo, um outro cara que não seja o esposo, abriu champanhe na cara da esposa. Ou, se não, na hora da intimidade, ficar proferindo xingamentos pra esposa de outro cara. Onde já se viu isso? Se nem o marido faz essas coisas, né? Eu acho que existe um código de conduta. Por exemplo, eu acho que pra preservar todo esse respeito aí, o marido, talvez, recomende à esposa, já não se entregar logo no primeiro encontro. E nada de terreno baldio também. Tem que fazer um doce, porque, às vezes, pro marido não foi de primeira. Como que pra outros rapazes, sendo que agora ela é uma senhora casada, ela vai facilitar as coisas. Nada disso. Outra coisa também, eu acho que na hora da intimidade, é nada de exaltações. Tipo assim, sem puxão de cabelo, sem pisão na cabeça e sem soco na costela. E eu não tô falando especificamente desse rapaz, eu só tô usando o caso dele de exemplo pra fazer as minhas considerações o que seria um relacionamento aberto, porém respeitoso. Porque não adianta nada o marido respeitar a esposa em casa, sendo que na rua, um terceiro aí pode muito bem esbagaçar a deusa rara e isso não é nada respeitoso. Mas uma coisa é certa, pra esse casal aí, ex-global, tá sendo uma beleza. Já tão junto há sete anos, mais tempo que muito casal monogâmico aí, e o rapaz garantiu que eles são felizes. E é por isso que eu digo que cada um é feliz da sua maneira, se não prejudica ninguém. E se não é contra a lei, força guerreiro. Mas a questão que você pode observar é que todo cara que abre o relacionamento fala a mesma coisa, que são as liberdades individuais da esposa e que isso fortalece muito o vínculo deles, mas ninguém explica como. E fica o apelo aqui, se alguém que estiver ouvindo esse vídeo, tá certo que é difícil, mas se algum dia um marido que gosta de abrir o relacionamento estiver assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários como que uma trolha de um outro cara, de um terceiro, de um desconhecido, pode fortalecer o vínculo do casamento. O que eu acho é que pode arregaçar com o vínculo do casamento. Mas pra falar a verdade, eu também não sou contra todo tipo de relacionamento aberto. Pode ver que o da Débora Seco mesmo era bem aberto, mas as regras eram completamente diferentes. A Débora Seco poderia ficar com outras mulheres e o ex-marido dela também, mas nada de trolha. A Débora Seco abriu o relacionamento dela pra poder presentear aquele Chad que ela tava se relacionando, pra ver se ela conseguia segurar ele por mais tempo. E pro cara, eu acho que foi uma beleza, né? Foi bom enquanto durou. O problema eu acho que começou quando a Débora Seco começou a dar declarações do tipo que não se diz em público. Pra quem não se lembra, ela falou recentemente que consegue até fumar um cigarro pelo seu desbeiço emocional naquele podcast da Giovanna Eubank. E a pergunta que fica é a seguinte, pra que alguém ia querer aprender essa nova habilidade? Fumar um cigarro pelo beicinho da Chananaya, senhores. Uma que é uma habilidade completamente inútil e outra que isso aí não precisa falar. Aí o que aconteceu foi que a família do cara começou a ver esse tipo de declaração da Débora Seco como uma afronta, como um tapa na cara da sociedade. E se a Débora Seco não tivesse falado essas coisas, talvez ela estaria no casamento até hoje. Mas é linguaruda, né, senhores? Não consegue guardar segredo, aí deu nisso. Já esse rapaz aí, até hoje ele tava conseguindo guardar segredo. Mas só foi a esposa dele ficar com o Chico Chico em público na frente de todo mundo. E as pessoas começaram a achar estranho, né? Pô, mas como assim? Essa senhora ainda casada com aquele cara da saia. Aí foram ver o rapaz aí do vídeo, Caio Blá, falou que isso é o que sustenta o casamento dele. Uma trolha. É isso. Essa é a base do casamento aberto desse tipo, que o homem permite que a sua esposa amada conheça outros caras. Ele não entrou em detalhes se ele também pode ficar com outras senhoras ou até outros rapazes, né? Por que não? Já que virou bagunça mesmo. E eu tenho uma tese aqui, respeitosamente. É claro que as pessoas são livres e eu respeito. Tudo que eu falei aqui foi de forma bem-humorada, mas de maneira alguma querendo menosprezar os adeptos dessa prática. Porém, eu acho que o homem que aceita abrir o relacionamento. E permite com que a esposa fique com outros homens. Ele tá a um passo de começar a tomar uma martelada também, rapazes. Porque geralmente é o combo. E se tiver tomando uma martelada também, não tem problema. É o direito dele, deve ser respeitado. E nós, telespectadores, devemos olhar isso com naturalidade. Mesmo achando uma coisa meio diferente, né? Eu mesmo tentei fazer um exercício de imaginação pra deduzir como o casamento ficaria mais forte depois de abrir a relação. Mas não consegui chegar a nenhuma conclusão. Talvez seja porque depois de sete anos, o casamento já começa a cair na rotina. E quando a esposa tem a liberdade individual de conhecer outros boys e o maridão também, eles sempre vão ter novidade pra contar um pro outro e nunca vai cair na monotonia. Enquanto esse pessoal aí monogâmico e ciumento e possessivo estão fadados a ter um relacionamento chato depois de um tempo. E mil vezes tem um relacionamento chato e monogâmico e pegajoso e não sei o que, do que de repente ver a sua esposa ficando contra o cara e saindo na internet pra todo mundo ver. Se pelo menos a esposa fosse discreta, né, senhores? Mas muito pelo contrário, que daí não tem graça, né? Tem que se fregar na cara mesmo. E se o marido autoriza, quem somos nós pra criticar? E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários de forma respeitosa, como sempre, a sua opinião sobre isso. E se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Ative a sinetinha pra ser avisado de novos vídeos. E caso seja do seu interesse, junte-se ao maior vendedor de apostas esportivas do Brasil, que agora chamou ninguém mais, ninguém menos do que o ex-marido da Ana Hickman pra substituir o Miguel. E agora vai então, hein? Antes já tava ruim, agora parece que tá pior, né, senhores? E é claro que todos sabem que eu tô falando de Junior Fucking Shedney. E juntando-se a ele no clube de membros, você tem acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também a nossa página no Facebook, que chama Hacking Andamatrix. Lá você vai ser muito bem recebido. E muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!